E aí galera, aqui é o Hestani. O pessoal pediu pra eu fazer uma corrida comentada, vamos ir falando aí durante a corrida. Vou correr de forte mustang, acho que é o quarto, quinto campeonato. Um carro bem forte de trânsito traseiro. Essa pista é Nubber, só que ela é uma versão bem curtinha. Você pega aquele atalho lá e cai na parte da descida, no curvão. Aqui a Fórmula 1 faz quando tem corrida. Esse carro é um carro bom de aceleração, mas ele é ruim de curva e ruim de freio também. Você tem que frear na posição certa, se não, já é. Tem que ajudar na marcha também. Essas pistas estão travadas, que nem essa daqui. O AIG, nesse caso que você tem o Ford Mustang, eles estão muito bons. Se tivesse um modus cortina aqui, eu vou gravar o meu GTA. Olha lá. Olha lá, você viu o que acontece? Se você reduz sem dar a rotação ao motor, ele perde a trânsito. O que eu estava falando, se tivesse um modus cortina ou um Alfa Romeo GTA, a história ia ser diferente, porque esse é um carro longe, de pista mais travada, assim. De boa forma, o meu GTA, eu fiz o campeonato atrasado, acho que não me engano. Foram três corridas. O carro é muito lindo. Tem uma luz piscando no painel, não tem ideia de que seja. É isso aí. Moçada, não se esqueçam. A série do GT Legends, a cada dois dias, tem uma corrida nova. Acompanhem, curtam, é legal ver os campeonatos desses carros antigos. E eu estou fazendo ele sem ajuda nenhuma, com o breagem manual e usando o argado no volante. Beleza? Falou!